Os músicos que tocaram durante o naufrágio no filme Titanic, realmente existiram? No dia 14 de abril de 1912, mais de 1.500 pessoas perderam suas vidas em um naufrágio, ocorrido durante a trágica viagem inaugural, daquele que fora projetado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, o RMS Titanic. Na noite do acidente, oito músicos, de dois conjuntos diferentes, um deles liderado pelo violinista Wallace Hartley, se uniram para uma última e apoteótica apresentação. Sobreviventes do desastre contam que os músicos começaram a tocar, na tentativa de manter os passageiros calmos, enquanto a tripulação carregava os botes salvavidas. Nenhum dos oito artistas sobreviveu ao naufrágio, e anos mais tarde os músicos acabaram reconhecidos pelo ato de heroísmo. Para mais histórias onde a arte imita a vida, siga o clique e descubra, até!